E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala do Alberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês Sony comprando a From Software, pelo menos uma parte dela, vocês vão entender já já. Vamos falar aqui também sobre a Playstation Plus do mês de setembro e também vamos falar aqui sobre Horizon Chase 2. Sim, o jogo brasileiro baseado aí no Top Gear finalmente vai ganhar sua continuação. Primeiro vamos falar aqui sobre a Sony comprando a From Software. Infelizmente ainda não foi a empresa completa porque não é só a Sony que tá comprando, tá? A Sony e a Tencent Media compraram 14% aí, na verdade compraram cada uma, uma parte da From Software e a Sony agora detém 14,1% do estúdio responsável aí por Elden Ring e também por Bloodborne, tá? É um estúdio muito consagrado e claro a Sony tá querendo pegar uma grande parte disso. Aparentemente a empresa japonesa tá querendo ir atrás ali das porcentagens pra conseguir depois um montante maior e se tornar a detentora final aí, né, dessa empresa. Porém, por enquanto, a Tencent também tem uma parte da From Software, o que totaliza aí 30% da empresa que foi comprada por essas duas outras, tá? Então, a Sony por enquanto ainda não é dona da From Software, não faz parte da Playstation Studios, mas segundo a Sony e a From Software, essa compra vai ser direcionada pra fortalecer a produção de jogos da própria empresa. A From Software, claro, também vão ter algumas parcerias que devem vir disso, né? Se a Sony tá investindo ali, né, colocando uma boa grana, certamente algumas parcerias vão vir para o futuro. Então mesmo que não seja totalmente da Sony, isso vai com certeza ajudar com que os próximos games tenham conteúdos exclusivos ou até mesmo, quem sabe, um Bloodborne 2, alguma coisa exclusiva, um jogo completo exclusivo para o Playstation no futuro. Vamos ficar atentos pra essa parceria, né, parceria entre aspas, essa compra da Sony, dessa parte da Sony na From Software vai interferir nos negócios da empresa, né, os próximos games da empresa com outros consoles, né? Vamos ficar atentos a isso. Vamos falar aqui agora sobre a A+, de setembro de 2022, os novos jogos aí que vão entrar na Plus serão o Need for Speed Heat, também o Toei para o Playstation 5 e o Grand Blue Fantasy Versus para o Playstation 4, o Need for Speed Heat, claro, também é a versão do PS4, mas funciona no Playstation 5, tá? Esses são os jogos da Playstation Plus Essentials, que é a Plus normal de todo mês, tá? Também teremos jogos aí na Plus Extra que vão entrar, são jogos muito legais que vão entrar nessa lista também, eu acredito que alguns deles aqui com certeza vocês vão pegar, inclusive eu vou estar pegando um deles, tá? Olha só, PS Plus Extra, a lista, teremos o Deathloop para o Playstation 5, Assassin's Creed Origins, Watch Dogs 2, Dragon Ball Xenoverse 2, Rayman Legends, Rabbids Invasion, The Interactive TV Show, esses são os jogos principais, claro, teremos outros, a lista tá aqui na descrição, beleza? Teremos também na Playstation Plus Deluxe, o Syphon Filter 2, na parte de clássicos, é um dos melhores jogos da franquia Syphon Filter, eu prefiro o 3, mas esse não deixa de ser um dos melhores e finalmente tá entrando mais um game para a parte clássica, tá? Pra finalizar o vídeo, vamos falar aqui sobre Horizon Chase 2, porque a nossa querida Akiris Game Studio revelou aí pra gente que o jogo vai ter uma continuação, Horizon Chase 2 vai tá chegando ainda esse mês, tá? No dia 9 de setembro, porém, somente por enquanto no Apple Arcade, somente para iOS. Então, se você quiser jogar aí no seu iPhone ou no iPad, eu acredito que funciona, você já pode ficar atento aí, no dia 9 de setembro vai estar sendo lançado o Horizon Chase 2. Eles falaram que o jogo vai estar chegando para o PC e outras plataformas no ano que vem, não tem data ainda, mas vai estar chegando o Horizon Chase 2. Horizon Chase, o primeiro, cara, é sensacional, um jogo maravilhoso, um abraço aí pra galera da Akiris Game Studio que sempre deu maior atenção aqui pro Brasil, inclusive, uma grande atenção aqui pro canal também, sempre me mandaram o jogo pra eu testar em várias plataformas, celular, PS4, PS5, no PC. Então, cara, realmente, não só por isso, né, não só porque eles me ajudaram a produzir conteúdos, mas também porque o jogo é, sim, fantástico. Tem a trilha sonora do mesmo cara que fez a trilha do Top Gear, cara. É o cara que fez a trilha do Top Gear, fez a trilha do primeiro jogo, não sei se vai ser ele que vai fazer a trilha do segundo, mas certamente vai seguir o mesmo espírito ali de gameplay, o que é sensacional, o Horizon Chase 2 vai estar chegando aí já esse mês para iPhone, né, no iOS e no Apple Arcade, e deve estar chegando em breve aí para os consoles e PC já no ano que vem. Acredito que deve ser começo do ano, eu espero, né, porque eu quero muito jogar ali no PlayStation 5 numa imagem, numa tela um pouco maior. Jogar no celular eu já vou, mas quero, claro, jogar na minha tela, na minha TV, que vai ser, com certeza, muito divertido de jogar. Então, é isso, gente. Essas são as informações pra vocês no vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se vocês vão jogar o Horizon Chase 2. também comenta quais jogos da Plus que vocês vão estar pegando e não esquece de comentar sobre essa compra aí de boa parte da FromSoftware pela Sony. Então, ficando pra galera, um abraço, fiquem com Deus e fui.